Nesse vídeo aqui a gente vai te mostrar como se destacar no programa de estágio da B2W. E presta atenção que a dica no final pode te fazer ganhar uns pontos a mais no processo seletivo. Só que se você está esperando dica de currículo, dinâmica, entrevista, não é nesse vídeo que você vai encontrar. Aqui a gente vai te falar mais sobre os valores, os aspectos da cultura da B2W e o que eles valorizam e esperam dos estagiários. Se você quer se preparar para os processos seletivos no geral, dá uma olhadinha aqui nos outros vídeos do canal que com certeza vai te ajudar nisso. E se você está se perguntando de onde a gente tirou essas informações, eu já vou te adiantar que não foi do Google e nem da nossa cabeça. Por mais que essa cabecinha aqui seja muito bonita, a gente fez algumas reuniões com a galera que cuida do programa de estágio da B2W para entender exatamente o que eles esperam e eles nos ajudaram a construir e validar todo esse roteiro que a gente vai passar aqui nesse vídeo. E esse vídeo aqui é uma parceria do estagiário sênior com a B2W Digital. Talvez você não conheça a B2W por esse nome, né? Mas eles são a maior companhia digital da América Latina e o grupo é dono das maiores marcas da internet. Como o Americanas que você está vendo aqui no fundo, Submarino, Shoptime da camiseta da Camilinha, Sou Barato, Supermercado Now. E eles também têm uma grande, grande, uma puta estrutura de marketplace, logística, serviços de alta tecnologia, serviços de crédito, pagamento. Como o AME, né? Que dá, mano, uns cashbacks animais em todas as marcas. Esse a gente gosta, dá um cashback animal em todas as marcas da empresa. Então já fica a dica aí, quando você for comprar alguma coisa online, usa o AME pra você pegar uma graninha de volta. Então, com certeza, a B2W já passou pelo seu dia a dia e você ainda não sabia disso. Aí se liga em alguma das possibilidades de kits de boas-vindas que você vai receber quando passar lá. E alguma das coisas que você já está vendo aqui na mesa, caderno, canega pra tomar aquele café. Garrafa pra dar uma hidratada, copo. O que mais? Tem coisa aí embaixo também. Tem a bolsa aqui, né? Ó, essa bolsa. Nossa, essa bolsa aí já... É o quê? Estágio B2W. Esse livro que vem dentro, né? Isso daqui a gente já vai brigar pra ver quem que vai ficar com essa case de notebook. É, isso daqui vai sair no Paralimper. É bonito, hein? Transforme o mundo digital com a gente. Estágio B2W. E eles ainda mandaram coisas que nem estão no programa de estágio. Eles mandaram essa almofada show aqui da Americanas, bolsa. Será que é pra jogar squash? A mochilinha já de sport. Jogar squash, bonezinho. Mais um monte de coisa, meu. Muito da hora, assim. A sensação de receber isso. Imagina você passando no estágio, recebendo essas coisas na sua casa. Dá um gás, assim. Já tira a fotinha, compartilha no LinkedIn, que é sucesso. E essas coisas aqui são possibilidades, porque em cada programa de estágio, eles trazem novos kits, novas coisas, novos presentes pra você. Então, já fica atento aí. Compartilha com a gente quando você passar, pra gente saber o que você ganhou. E ó, eu vou dar um spoiler. Tá no mar, vou dar aí um spoiler. Talvez, você vai ganhar. Se você entrar no estágio da B2A, você vai ganhar meia personalizada. A gente ficou sabendo que vai surgir coisa novinha, que a gente ainda nem sabe o que vai ser, mas eles estão preparando coisas inéditas pros próximos estagiários. Inclusive, eu não sabia se podia contar essa parte. Põe o pi. Aí, põe o pi. Antes da gente começar, vamos só te explicar como que vai funcionar esse vídeo. Na primeira parte, a gente vai te mostrar os valores e o que eles estão esperando dos novos candidatos. E na segunda parte, a gente vai te explicar como que funciona o processo seletivo. Que eu sei que você deve estar curioso. Mas já adiantando, as inscrições vão até o dia 30 de maio e você pode se inscrever no link da descrição desse vídeo. E a melhor parte é que ao invés de contratarem só na região do Rio de Janeiro e São Paulo, eles estão com vagas em home office aberta pra todo o Brasil. Não exigem inglês e nenhum curso específico. Então, realmente, é pra todo mundo. Agora, bora parar de enrolação e vamos pro que interessa. Vamos entrar aqui na primeira parte do vídeo. O jeito de ser da B2W é pautado em três grandes pilares. O primeiro é trabalho com inovação. O segundo, oportunidades de desenvolvimento. E o terceiro, negócios de impacto. Dentro de trabalho com inovação, você precisa saber que inovação é o que move a B2W. Inovação não é só sobre buscar ideias novas. É criar produtos e soluções com base tecnológica que tragam cada vez mais conveniência para os clientes. Oferecendo tudo, a toda hora, em todo lugar. E é impossível pra qualquer empresa inovar com pessoas iguais e que pensem da mesma forma dentro de uma caixa. Por isso que na B2W você vai encontrar times muito diversos com pessoas que possuem pontos de vista diferentes, experiências diferentes. Isso permite criar soluções mais eficientes, rápidas e com o melhor custo-benefício possível. Já fica a dica aí pra você, pras ideias que você vai trazer nas dinâmicas com os times ali que você vai participar. Quando a gente fala de oportunidades de desenvolvimento, a gente tá falando de oportunidade de crescimento dos estagiários. Você crescer dentro da empresa. Então lá você não vai ser mais um daqueles estagiários cheio de cornodjob que vão te dar um monte de planilha, um monte de trabalho operacional pra você fazer. A intenção é colocar os estagiários num ambiente onde você possa aprender com uma galera muito boa do mercado, possa participar de projetos com grande impacto, assumir responsabilidades e principalmente te prepararem pra um dia você virar líder lá dentro. Eles querem que você cresça lá dentro. Então se você quer um estágio pra ficar ali, na zona de conforto, ganhar seu dinheirinho no final do mês, a B2W definitivamente não é pra você. Eles buscam gente com sangue nos olhos ali, com vontade de fazer acontecer e com muito, muito, muito desejo e dedicação de crescer e se desenvolver. Então assim ó, o ambiente e as condições necessárias eles vão dar pra você. Mas se dedicar a fazer acontecer, só vai depender de você. Então meu, demonstre todo esse gás e vontade na hora das entrevistas, das dinâmicas, do case, por tudo o que você for passar. Falando de negócio de impacto, a B2W atinge com todas as suas marcas mais de 40 milhões de pessoas diariamente. É muita gente, né? É pra caramba. Então os projetos e atividades que você vai ter inserido realmente vai ter relevância e impacto na vida de milhares, milhões de pessoas. Eles criam soluções de grande escala pra atingir toda essa galera sempre focando em desenvolver tecnologias e soluções pra trazer comodidade, felicidade e oportunidade pros clientes. Guarda essas palavras aqui que... Vai ser importante. São palavras chaves. Ah, palavras de uso. Já deu pra ver que o desafio é muito grande, né? Então se você não curte desafios, a B2W não é pra você. E agora, bora falar dos valores da B2W. O primeiro valor deles é justamente ter as melhores pessoas, que é o que eles estão procurando agora com o programa de estágio. E meu, só com as melhores pessoas no time que eles conseguiram construir tudo isso. E são essas pessoas que vão continuar fazendo eles evoluírem e crescerem cada vez mais. E pra você ver o quanto eles valorizam isso, eles expandiram o programa de estágio pra todo o Brasil. Eles querem buscar as melhores pessoas e elas estão ali de norte a sul do país. Elas não estão só no Rio, só em São Paulo. Os clientes das marcas do grupo estão por todo o país e com a galera que trabalha lá não poderia ser diferente. Eles precisam de pessoas de cada lugar justamente pra trazer essa representatividade que eles têm de cliente. E é óbvio que não dá pra você manter as melhores pessoas sem oferecer um plano de crescimento e reconhecimento. Então prepara que na B2W você vai encontrar muito potencial pra isso. Foguete, foguete. Na B2W você vai voar. O segundo valor é ser um bom dono de negócio. Ter visão de dono, simples. Agir como se a empresa fosse sua. Eles não querem pessoas que ah, entrem lá, batam ponto, façam o necessário e vão embora. Não querem. Definitivamente eles não querem isso. Eles querem justamente pessoas que agem como sócios da empresa. Não que pensem só no seu, mas que pensem no todo e tenham sede de contribuir, trazer novas ideias e fazer o negócio crescer mais e mais sempre com foco no cliente que afinal são milhões de pessoas. O terceiro é buscar excelência na operação. A operação da B2W é o que faz o negócio girar, o que faz o jogo continuar. E isso tá diretamente relacionado à experiência do cliente. Imagina aí a cadeia logística da B2W. Do momento em que o cliente finaliza a compra lá no site ou no aplicativo até o produto chegar de fato na casa dele em poucos dias. Cara, muita coisa tem que estar perfeitamente orquestrada, alinhada, pra fazer isso acontecer. Porque não é uma coisa só como tipo ah, mano, é só entregar uma caixa na casa da pessoa. Não. De jeito nenhum não é isso. São milhares, milhões de compras de produtos diferentes que são armazenados em locais diferentes, com códigos diferentes e que devem ser enviados pra diferentes endereços em todo o país. Todos os dias. E óbvio, né? Sem nenhum atraso. Porque o cliente, quando ele compra, ele espera que o negócio chegue até a data limite. Então, não tem como atrasar. É, principalmente quando o Ricardo compra o presente dia das mães atrasar, tem que chegar pelo menos aqui. Tem que chegar, eu fico ansiosaço. Não acredito. Ali é a mãe falando. Isso aqui é só a pontinha ali da iceberg pra você entender o quanto trazer excelência na operação é importante pra B2W. Então, quando você for fazer as etapas do processo seletivo, busca sempre enxergar as coisas com esse olhar e sempre pensa no impacto na operação de qualquer ideia que você tiver. Será que isso é viável? Que é aplicável? Quais os impactos disso na operação como um todo? Sempre faça as perguntas que vão ser muito chaves pra você trazer as soluções pra B2W. Sempre, sempre, sempre busque esse olhar. E é muito importante você alinhar esse olhar na operação com o próximo valor da B2W, que é justamente ter foco no cliente. A gente já falou um monte disso aqui porque isso é uma parada muito presente. E um erro é ter ideias e criar soluções sem pensar no impacto da operação e um erro. Pior ainda é não pensar no impacto positivo ou negativo que as suas ações vão ter pro cliente. Toda empresa que quer continuar crescendo precisa manter o fogo no cliente. Isso significa que a empresa não pode pensar só no próprio umbigo. Vou te dar um exemplo aqui pra ficar mais claro isso. Vamos supor que você tenha um case da B2W que você precisa resolver a dor logística da última mídia. Só contextualizando, inclusive, isso é uma coisa legal de você pesquisar pra se preparar pro processo seletivo. Os e-commerces têm centros de distribuição, os CDs, que ficam espalhados por vários lugares do país. Esses centros de distribuição são onde ficam armazenados os produtos que chegam dos fabricantes. E vamos supor que você more no estado de Pernambuco, a 50 quilômetros de Recife e você compra lá um notebook no site da Americanas que tá no CD, no Centro de Distribuição de São Paulo, por exemplo. A primeira coisa é enviar esse notebook pro CD de Recife. Depois, pra unidade dos correios da sua cidade, pra então levarem dessa unidade até a sua casa. Esse último trajeto aí é chamado de A Última Milha. Justa, mas o que que foi isso? Tem que dar uma ênfase na Última Milha. Porque é o último trecho que o produto percorre pra chegar até você na sua casa. E aqui é a maior dor logística dos e-commerce. Porque quando eles transportam as coisas de um CD pro outro ou do CD pra unidade dos correios, é mais fácil porque vai um caminhão com dezenas ou centenas de produtos e essa movimentação acontece diariamente. Então esse custo é diluído entre todos os produtos. Agora, pro produto chegar na sua casa no interior de Pernambuco, não tem uma quantidade muito grande de produtos diariamente indo pra essa exata localização. Então muitas vezes será uma única entrega pra esse endereço e é aqui onde fica a maior parte do custo do frete e do tempo de entrega. Imagine que o seu case é pra melhorar a entrega da última milha. Você poderia pensar aqui em acumular mais produtos em uma determinada região pra diluir justamente esse custo de entrega e reduzir o custo de frete trazendo mais receita, mais dinheiro pra B2W, pra empresa. Só que pensa, qual seria o problema disso? O cliente ia demorar mais pra receber o produto e isso seria péssimo pra experiência do cliente que justamente a gente mostrou que é um valor muito importante. Então você poderia pensar em um novo parceiro logístico pra aquela região fazendo a entrega ser mais rápida. Ótimo, um bom ponto. Só que qual é o problema? Isso aumentaria o custo do frete pro cliente e isso é péssimo. E aí, o que você faria nessa situação? Eu já deixei de comprar a causa do frete. Sim. Sim. Que bizarro. Uma possível solução é ter opção de frete padrão, expresso, ficando a critério do cliente escolher isso. Então busca sempre trazer esse olhar nas suas resoluções e respostas. E ó, já vou te dar umas outras dicas aqui que eles falaram pra gente. Você poderia, por exemplo, utilizar os hubs, que são as unidades de entrega. Pesquisa sobre isso. Você poderia utilizar também as mais de 1.700 lojas físicas da Americanas, pensar em todos os meios de entrega, caminhão, avião, bicicleta, os tuk-tuks elétricos, pesquisa sobre isso também e por aí vai. Então, meu, quebra a cabeça pensando em possibilidades. sempre mantendo o foco no cliente e pensando na melhor eficiência da operação. O penúltimo valor é de ser obcecado por resultados. Você precisa demonstrar que tem foco nos resultados do que você faz e pra isso você precisa ter duas coisas em mente. A primeira é não se contentar em fazer o mínimo. Muitas vezes a gente se contenta com isso. Na faculdade a gente calcula ali o quanto precisa tirar de nota pra passar na prova comédia. Quem nunca, né? Eu sei que você também faz isso. E no trabalho muita gente faz o mínimo necessário. O que é esperado basicamente. Só que eles esperam o oposto disso. Esperam pessoas que coloquem a régua lá em cima que vão com garra e com vontade de fazer as coisas acontecerem. Que buscam se desenvolver e entregar fora da média pra se destacar de fato. O segundo ponto aqui que você precisa ter em mente é que tudo precisa ser metrificado. Como é que você vai saber que atingiu um resultado se não mensurou aquilo? Como que você vai tomar uma decisão se não sabe o impacto que aquilo vai ter? Tudo precisa ser medido porque é aquela famosa frase o que não pode ser medido não pode ser melhorado. E ó você quer fazer brilhar o olho de qualquer gestor da B2W? Então não fala que você ajudou a aumentar as vendas no seu último estágio. Fale que você ajudou a aumentar as vendas em 20% e como que você fez o que você fez para atingir esse resultado. E isso não vale só para B2W não vale para sua carreira toda. Então comece a se preocupar em metrificar as coisas que você faz porque isso vai te ajudar muito a tomar decisões e conseguir vender o seu trabalho e se vender nos processos seletivos. Pegou a dica? E por último e não menos importante o último valor é respirar inovação o tempo todo que nem o Ricardo. A gente vive num mundo que não existe mais o ficar parado. Hoje se você parar você está andando para trás simples assim. É tipo misteira a gente não corre mais numa rua você parar na misteira mano foi para trás. Então é necessário o tempo todo você pensar em novas soluções novas ideias novas tecnologias para você se manter competitivo e relevante. Eles querem pessoas que se atualizem o tempo todo nada nada daqueles universitários que acham que o que você aprende na faculdade é suficiente. Você precisa estar sempre buscando novos aprendizados novas referências e estar inteirado dos movimentos do mercado e do que está acontecendo ao seu redor à sua volta. E esse é o perfil de pessoas que a B2W está buscando. Se você conseguir demonstrar isso no processo seletivo com certeza você vai se destacar e quem sabe a vaga não é sua. E deixa a gente explicar rapidão sobre o processo seletivo. As inscrições como eu falei no começo vão até o dia 30 de maio e o link para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo. Não pede não bobeia que está quase acabando já. As vagas são para todo o Brasil inteiramente em home office justamente porque como a gente falou eles querem as melhores pessoas e não podem se limitar aos grandes centros porque as melhores pessoas podem estar em qualquer lugar. As vagas também não vão ter exigência de inglês nem limitação de cursos na faculdade. e aqui de novo o que a gente está falando eles querem as melhores pessoas. Limitar a vaga só para quem fala inglês faz determinada faculdade ou faz determinado curso fecha as portas para um monte de gente muito boa e eles não querem fazer isso. O processo vai ser todo gamificado e muito interativo então nada daqueles testezinhos chato que você demora horas para fazer é um saco. A ideia aqui é que seja uma parada mais fluida que você aprenda e se desenvolva com o processo que você de fato sai uma pessoa melhor e aprenda muito. Isso aqui é o que você precisa saber sobre o processo. Lá no site tem todas as informações e para finalizar uma dica para você poder mandar bem nível estagiário sênior. Estude e pesquise sobre e-commerce sobre o cenário do mercado os impactos que a pandemia vem causando e para conhecer mais ainda sobre a B2W a gente indica muito 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 que você leia o relatório de relações com os investidores deles. Lá você vai encontrar muitas informações sobre as estratégias e o business os negócios em si. Isso vai te ajudar muito nos games e no processo seletivo como um todo. Então aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para acessar o relatório com os investidores. É o famoso tem repertório. Então a gente vai ficar por aqui conta para a gente o que você acha se você dá match com a VAG se você combina com a B2W. Fala aqui nos comentários para a gente saber. E se esse vídeo te ajudou já deixe seu like se inscreve no canal para ver mais vídeos com dicas de processo seletivo. Tamo junto e na torcida para você conseguir a sua aprovação na B2W. Uh! E aí E aí E aí Obrigado.